A Advocacia-Geral da União, AGU, está cobrando ressarcimento financeiro de pessoas e empresas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. Ao todo, a União pede o pagamento de R$ 23 bilhões referentes aos prejuízos causados pela corrupção na Petrobras, além de multas aplicadas aos réus. Entre os alvos estão as empreiteiras Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, UTC, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Engevix, além dos ex-dirigentes da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e o doleiro Alberto Youssef.